Salve galera, eu sou Thiago Pugliese, estou aqui com mais um treino do programa Total Heat, programa de 20 minutos com peso corporal, vamos fazer um treino com 30 segundos de estímulo, 10 segundos de intervalo, são 30 séries, bora treinar todo mundo junto, a feita aqui ela vai fazer todos os exercícios de forma adaptada, tirando o impacto, fazendo com que todo mundo possa fazer, Aragão está pronto, Yara, Pablo, galera, todo mundo junto com a gente, vamos pronto, bora, 3, 2, 1, saltinho lateral, vamos fazer esse salto de um lado para o outro, tentando pular o mais rápido que a gente puder, sentiu que está fácil, só encosta o pé no chão e já vai, vamos lá, mantendo o controle do movimento, dá uma freadinha, quando você saltar, você mostrar que você estabilizou e aí já vai para o outro lado, pensa gente, que vocês estão pulando como se fosse um riozinho ou uma linha imaginária e aí vai o mais lateral que você puder ir, bora que são só 30 segundinhos, tá fácil? Dá uma aceleradinha e aí vai lá, continua, se tiver difícil faz que nem a Fê, 30 segundinhos, recupera galera, a gente vai fazer agora o agachamento abrindo e fechando com salto, abrindo e fechando, todo mundo prepara, 10 segundinhos para recuperar, foi, agacha, fecha, agacha, abriu, agacha, fechou, abriu, fechou, tá difícil, faz que nem a Fê, tira em par, bora, mais 30, mais 20 segundinhos, boa o Yara, lá embaixo na amplitude, perfeito, boa Pabllo, fechou, abriu, bem feito, exatamente isso, maravilha, vai trabalhando com a amplitude que vocês conseguirem gente, abre e fecha, abre e fecha, bora, mais 3 segundinhos, se tiver muito difícil, menos amplitude, recupera nesses 10, vamos para o solo, fazer a pranchinha e vamos fazer a prancha abre e fecha, todo mundo prepara, Fê, você tira o impacto, tá? 3, 2, 1, foi, tenta não mexer o tronco, só mexe a perna, empurra o chão com o braço, deixa o ombro bem duro, pescoço olhando lá para baixo, vai, continua, perfeito, Fê, joelhinho bem estendido, empurra bem o chão, coluna bem retinha, perfeito o movimento, boa, 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 agora, gol, sem deixar ceder o quadril, perfeito, Yara, bate e volta, vai, põe um pouquinho mais de velocidade no sobe que dá, vamos galera, bora, se concentra, 3 segundinhos, bora, 2, maravilha, recupera, vira de barriga para cima, vamos fazer o canivete, Fê, você vai trazer os joelhos estendidos um pé de cada vez, tá? A gente vai com os dois, 3, 2, 1, foi, bora! Vamos lá, faz essa mão encostar lá no pé lá em cima, marca o movimento e volta, pode bater o pé no chão na volta, a mão também, e continua galera, vamos com o tubo, vamos deixar fritar esse abdômen, se estiver muito difícil para você que está em casa, faz igual a Fê, sobe um pouquinho menos, traz uma perna de cada vez, mas não para, bora, mais 8 segundos galera, vamos! Bora, 3, 2, 1, recupera, gente, vira de barriga para baixo, vamos fazer a flexão de braço, que tira a mão do chão, Fê, você com o joelho, 3, 2, 1, flexão, tirou a mão, subiu o reto, flexão, tirou a mão, subiu o reto, deixa o umbigo lá nas costas, corpo bem travado, é como se fosse uma prancha e uma flexão, bora, corpo duro galera, vamos com tudo, todo mundo, bora, 30 segundinhos, perfeito, Yara, bom movimento, aqui, Pablo, repara, ele tira só um pouquinho a mão do chão e já sobe, tirou, pois subiu, perfeito, é exatamente isso, boa, Yara, maravilha, sobe com esse quadril bem duro, umbigo lá nas costas, perfeito o movimento, é isso aí, perfeito, recupera galera, todo mundo de pé, seguinte, a gente vai fazer o deslocamento lateral, então a gente vai imaginar que a gente está tocando no ponto lá embaixo, valendo, ó, desloquei, encostei, desloquei, encostei, bora, faz o deslocamento lateral, boa, isso aqui pega demais, gente, se tiver difícil, faz sem o soltinho, igual a Fê, ó, sentiu que dá pra acelerar um pouquinho, tenta fazer essa transição, bora, 10 segundinhos, gente, vamos com tudo, bora, tá começando a aflitar as coxas aí? Então vamos, bora, 30, 10 segundinhos pra recuperar, galera, vamos começar no centro, a gente vai pra um lado, chegou e vai pro outro, recupera um pouquinho, 3, 2, 1, bora, um lado, joelho bem estendido, ó, e o outro, durante o movimento, quando eu finalizo ele, tento direcionar meus dois joelhos lá pra frente, o braço também pra ajudar a deixar o movimento mais seguro, peso todo no calcanhar, vamos lá, galera, bora, continua, mais 12 segundinhos que eu quero ver esse movimento, deixa o joelho estendido, isso, galera, perfeito, joelho bem estendido, e vem, ótimo movimento, continue, pé sempre pra frente, isso, perfeito, recupera, 3, 2, 1, recupera, maravilha, galera, vamos fazer agora, ó, o movimento da minhoca, estamos aqui, mãos no chão, o braço vai lá na frente, e volta, bora, vai lá na frente, e volta, esse até a Fê consegue fazer, movimento não é tão difícil, só toma cuidado pra durante o movimento, você não perder o quadril, o quadril fica lá em cima, tá, então vai lá na frente, e volta, isso, perfeito, muito bom, Fê, e volta lá atrás, certinho e era, perfeita a execução, vamos lá, vamos lá, galera, vai que tá bonito, bora, mais uma, aê, e voltou, recupera todo mundo sentado no chão aqui, ó, a gente vai fazer um Russian Twist, tá, todo mundo se concentra, 3 segundinhos pra recuperar, você é o oblíquo alternado, Fê, valendo, bora, marca a mãozinha lá no chão, que o movimento fica encaixado, mulherada normalmente tem facilidade de fazer esse exercício, pros homens é mais difícil, tordenar o movimento da perna, mas vamos lá, procura olhar pra mãozinha, indo pro chão, que te ajuda a marcar o movimento, galera, bora, são 30 segundinhos só, deixa fritar, bora, 6 segundinhos, vamos, 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 deixa fritar, 3, 2, 1, perfeito, levanta, todo mundo de pé, gente, a gente vai fazer agora, ó, aquele saltinho que o quadril vai pra um lado e o tronco vai pro outro, a Fê vai fazer assim o salto, todo mundo prepara, vira o braço pra um lado, ó, e o tronco pro outro, bora, e gira, faz o saltinho com os dois pés juntos, boa, vamos lá, gira e volta, vai, gira e volta, 15 segundinhos, galera, bora, força, vamos lá, 10 segundinhos, força, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mais 5, 4, 3, 2, 1, 30 segundinhos, gente, pé na frente, um, você lá na frente, Fê, Fê, e aí vai recuar um de cada vez, a gente, ó, é fazer o jumping land, o salto que troca na frente, todo mundo, vai, saltou, trocou, cuidado na hora da recepção, gente, a hora que você vai pro solo, não deixa o joelho bater forte, marca o movimento mais devagar, sentiu que tá muito difícil, faz igual a Fê, troca aqui, ó, não precisa trocar saltando, sentiu que recuperou um pouquinho, troca saltando de novo, bora, galera, vamos deixar fritar essa coxa, vamos, 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 bora, é a primeira passagem, vai, ae, 30 segundos, perfeito, volta pro solo, flexãozinha de braço, cotovelo fechado pra pegar tríceps, tá, todo mundo na posição, prepara, vai, flexão fechada, força, muito bom, bora, empurra mesmo, empurra, vamos lá, perfeito, fechadinho o cotovelo, tá linda a execução, Fê, boa, Yara, maravilha, isso aí, ficou difícil, ela é forte, mas ficou difícil, colocou o joelho no chão e continua, o importante é não parar, são 30 segundos, tem 10 segundinhos pra recuperar depois, vamos, galera, bora, 3, 2, 1, fica deitadão, vamos ficar no solo, vai dar pra recuperar um pouquinho, a gente vai subir, contraindo bem o glúteo, raspou a bola no chão, sobe de novo, prepara, foi, sobe, raspou, subiu de novo, tenta aproveitar pra recuperar, não precisa colocar tanta velocidade, e vamos tentar contrair bem o glúteo, vai, galera, lá em cima, vai, vamos com tudo, bora, vamos lá, vai, isso, lá em cima, bora, esmaga bem esse glúteo, deixa travar bem essa musculatura e vai, lá em cima, esmaga e volta, você só para de subir quando a mecânica do movimento não permitir que você suba mais, força, força, 3, 2, 1, maravilha, deitados, na mesma posição que a gente tá apoiado no chão, o abdominal, insistência, tá, a gente não vai descer, vai ficar lá em cima, contraindo, e bora, vamos lá, valendo, esmagando esse abdômen, força, tenta manter uma distância entre o queixo e o peito, pra não puxar o pescoço, pensa que a força vem do abdômen, bora, fefe, solta a respiração, esmaga, esmaga, vamos, 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 Aragon, concentra, garoto, vai que é seu, bora, 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 e ara, nota mil, gente, todo mundo muito concentrado, focado no treino, isso é importante, esse é o melhor momento do nosso dia, são 20 minutos, essa entrega total, é isso que eu quero de vocês, galera, bora que tá terminando, se concentra, aê, vamos recuperar lá em cima, gente, vamos fazer o burpe agora, você, Fefe, faz daquilo jeitinho adaptado, só mais 3 segundinhos pra recuperar, bora, burpe, vamos, bateu, subiu lá em cima, bateu no burpe, subiu lá em cima, tá fácil, acelera, se tiver dificuldade, põe uma perna, a outra, chão com o chão, uma perna, a outra, dá um soltinho curto, faz no seu ritmo, mas faz, se entrega, todo mundo dando o seu melhor aqui, bora, galera, vamo lá, bora, mais 10 segundos de burpe, vamo, força, bora, 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 vamos, tá terminando, dá pra mais um, perfeito, recupera, galera, vamo voltar pro soltinho lateral, pulando aquele, aquela linha imaginária que tem aqui, aproveita os 10 segundinhos, 3, 2, 1, foi, saltou, galera, já entendeu o estímulo, vamo tentar ser um pouquinho mais rápido agora, ó, bate o pé e volta, vai, bate e volta, vamo lá, se tiver difícil, marca e salta, tá muito difícil, dá um soltinho mais curto, mas tenta, bora, sempre que você trabalhar com mais explosão, mais amplitude, vai trabalhar com mais intensidade, maior gasto calórico, é isso que a gente quer, vamo lá, bora, vamo, 3 segundinhos, 2, 1, 3 segundinhos são 3 saltos, né, isso é ótimo, ó, abriu, fechou, todo mundo prepara junto, você fez sem impacto, concentrou, oi, agacha, volta, agacha e volta, tá difícil, professor, desce um pouquinho menos, desce um pouquinho menos, tá muito difícil, abre e fecha igual a Fê, só tenta manter o ritmo, coordenar o movimento, não para, bora, pressão lá no calcanhar, fazendo a força, vamo, deixa fritar, mais 10 segundos, bora, galera, tá fritando, é demais, sensação tá boa, bora, aê, vamos dar recuperadinha na coxa, mãos no chão, posição de prancha, abre e fecha, Fê, você daquele jeitinho, pé, joelho bem duro e uma perna de cada vez, vai, bora, certinho, ó, tentando deixar o quadril bem parado, só faz esse movimento de abrir, fechar a perna e volta, muito bom, coração, essa hora já tá lá na boca, mas o mais importante é você controlar a cadência do movimento, manter o movimento certinho, padrão do movimento sempre legal, levanta um pouquinho a cabeça, pressa um pouquinho, sinta bom, perfeito, um migão lá nas costas, 3 segundinhos para terminar, 2, deita no solo, galera, vamos fazer o abdômen canivete, esse abdômen bem difícil, bem completo, com o peso do corpo talvez seja o mais difícil, todo mundo junto, 3, 2, 1, foi, bora, vamo levar a mão lá no pé, bateu o pé no chão, subiu, aproveita esse touch no chão e sobe, bora, galera, vamo lá, bora, vamo lá, tá fácil, acelera, Pablo, vamo, garoto, mais 12 segundos, vai, bora, vamo fritar, gente, vamos, tá terminando, mais 6, vai, é a última vez que vocês vão fazer o canivete hoje, bora, aê, vira ao contrário, flexãozinha de braço e tira a mão do chão, concentra todo mundo, vai que 10 segundos é intervalo, mas é transição, todo mundo na pegada, flexão, tirou, subiu, valendo, bora, flexão, tirou, subiu, pense em subir com o corpo duro, olhando pro chão, cotovelo sempre na linha do peito e ombro, o braço nunca muito lá pra frente, vai, bora, vamo lá, vamo lá, vamo com tudo, o ritmo tá excelente, a entrega tá top, vamo lá, gente, isso que a gente quer, a gente não quer que você seja melhor que a pessoa que tá do seu lado, você tem que ser melhor do que você era ontem, isso é importante, pode recuperar, gente, lá em cima todo mundo, vamos fazer o deslocamento lateral agora, ó, de um lado, pro outro, tá, repara, foi, desloca, 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 que delícia, suadeira louca, todo mundo numa aberta pegada, vamo que tá terminando, galera, vamo lá, bora, desloca, desloca, de um lado, pro outro, vamos com tudo, deslocou, deslocou, mais 10 segundinhos, vai, deixa fritar, galera, bora, vamo lá, deixa fritar que o próximo vai dar pra recuperar só um pouquinho, vai, 3, 2, 1, perfeito, recupera, gente, não esquece, ó, o joelho da base tá aí estendido, vamos pra um lado, pro outro, todo mundo prepara, concentra, bora, pra um lado, pro outro, agacha, trabalhando bem essa musculatura adutora, os dois pés tentando deixar viradinho mais pra frente, isso ajuda, e vamo com tudo, bora lá, galera, um lado, pro outro, perfeito o movimento, certinho, boa, Aragon, vamo, 10 segundinhos, galera, tá fácil, acelera, já conhece o ritmo, já tá entendendo o seu corpo, vamo com tudo, vai, boa, aê, posiciona os pés aqui no tapetinho, fazer a minhoca, tá, mão no chão, vamo lá na frente, a gente volta, gente, prepara, foi, vai com o braço, e volta, maravilha, vai com o braço, e volta, perfeito, vai com o braço, e volta, vai lá, vai até onde você conseguir, pode reparar, ó, pra alguns homens, principalmente, tem mais encurtamento, é natural que o joelho fique um pouco flexionado durante a subida, é natural, todo o movimento que ele sobe, ele tá sentindo alongar o posterior dele, isso é ótimo, perfeito, Yara, maravilha, recupera lá em cima, gente, muito bom, a gente vai deitar no solo agora, ó, e vai fazer o Russian Twist, o abdomenzinho aqui lateral, perfeito, você publica o alternável, 3, 2, 1, foi, vamo lá, lembra, gente, marca o chão, deixa os pés juntos, se tiver muito difícil, mexe um pouco menos a perna, e continua levando o tronco na lateral, ou faz que nem a Yara, põe o pé no chão, mas não para, são 30 segundos, é pra fritar, vamos, bora galera, vamos lá, bora, 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 é o último twist, vamos, vai que tá terminando, bora, 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 ae, perfeito gente, vamos subir, continuar trabalhando essa coordenação do movimento aqui de um lado pro outro, vamos lá, saltar, se quiser já marcar, começa pro tronco do lado e a perna do outro e gira, de um lado e pro outro, bora, aproveita pra dar uma recuperadinha, coração na boca e vamos lá, vai lá, virou, bora, vamos lá, tá fácil professora, acelera um pouquinho, ó, boa intensidade, vamos gente, é o peso do nosso corpo, quem manda é a gente, se botar um pouquinho mais de velocidade vai pegar mais, bora, vamos, 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 bora, não é pra ser fácil, vai, coração lá na boca o tempo inteiro, força, força, bora, 3, 2, 1, maravilha gente, os dois pés lá na frente, ó, Fê, você vai fazer o esqueminha indo pra trás, a gente vai fazer o jumping lunge, galera, eu não quero menos do que tudo agora, vai, bora, vamos lá, pode fazer o agachamento e solta, bora, deixa fritar, se precisar, marca um pouco o movimento embaixo e sobe, faz um pouco mais devagar, mas não para, bora, vamos fazer forte, vai, deixa fritar, pesou, faz que nem a Fê, mas não para, 10 segundos, vamos, Oh, frita, ah, bora, 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 mais 3, 2, perfeito, vamos pro solo, mata demais, não tem noção que pega a perna, mão no chão, flexão fechada, todo mundo prepara, bora sem parar, vai, flexão, fechadinho o braço, próximo do corpo, vamos, Bora, vamos lá, tá fácil, acelera, vamos, bora, 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 são 30 segundos, vamos, tá muito difícil pôr o joelho no chão, mas vai, vamos, bora, 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 vai que tá terminando, 3, 2, 1, perfeito, Faltou, galera, agora vai dar pra recuperar um pouquinho, pé no chão, deitado com as costas apoiadas, vamos fazer elevação de quadril, concentra, o cardio tá alto, mas vai lá, subiu, voltou, valendo, vai, sobe e volta, contrai o glúteo e volta, bora, vamos que tá terminando, bora que tá terminando, galera, vamos com tudo, vai, se a gente diz que tá fácil, dá uma aceleradinha, Mas não perde a essência desse movimento, subir até o limite que a articulação permite, contrai o glúteo, bastante e volta, bora, vamos pedir pra essa cadeia posterior, contrai mesmo, posterior de coxa e glúteo, lá em cima, mais 3 segundinhos, bora, aê, deitadas no chão ainda, pode parar, Fefe, vamos fazer o abdominal em insistência, gente, Tronco bem firme, tirou um pouquinho do chão, valendo, bora, vamos lá, ficou lá em cima, movimento mais curtinho, vai, bora, o Yara, é isso aí, concentra a dar-se, entregue, vamos, garoto, bora, 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 esmaga esse ABD, bora, Pablinho, vamos, filhão, vamos, 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 bora, duro, bora, bem, Fefe, isso aí, sempre tomando cuidado pra não puxar o pescoço, isso é importante, ela tá fazendo o movimento do jeito certo, mais 7 segundinhos só, tá terminando, boa, Fefe, vamos, 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 agora, gol, 3, 2, 1, todo mundo de pé, galera, anota mil o treino, a gente vai fazer o último exercício, burpe, entrega total, são os últimos segundos, todo mundo preparado, foi, bora, vamos lá, todo mundo na pegada, vai, galera, vamos lá, faz o burpe e salto, boa, Fefe, isso aí, é adaptado, mas ela não tá morta, gente, vambora, é isso aí, ela só tirou um salto, bora, vamos acelerar, bora, galera, mais 15 segundos, vamos com tudo, bora, todo mundo junto, entregando, vai, bora, vamos, 7 segundinhos, gente, bora, vamos, não para, não para, dá pra mais um, perfeito, ae, meu Deus, que delícia, anota mil, boa, galera, muito legal, sensação maravilhosa, gente, a entrega desse time aqui foi total e absoluta, foram 20 minutos, mas olha o nosso estado, 20 minutos do melhor que a gente pode dar de nós mesmos, essa é a intenção, todo mundo, a pegada do Total Hit é essa, tomara que você tenha recebido essa mesma energia que eu recebi deles, se você que tá em casa esteja recebendo também, tamo junto, tem muito treino ainda pela frente, galera, valeu!